Desde a descrição da síndrome de desconforto, tá, pelo professor Auschbeck lá em 1967, ele já descreve que o uso de pressão positiva, seja ela com PIP ou com pressão expiratória mais alta, ela parece trazer resultado para reverter a hipoxemia do paciente. Então, isso não é novidade para ninguém, isso é descrito desde o início da síndrome, tá? Mas um ponto bem importante, tá, e precisa ficar muito claro aqui para todos, é que existe um diferenciamento, e é uma diferença muito grande entre recrutamento alveolar e ajuste de PIP. Quando eu falo de recrutamento alveolar, eu estou querendo abrir a área atelectaseada do pulmão, tá? Então, se eu pegar um pulmão com 5 centímetros de água de pressão expiratória, ele vai estar totalmente atelectaseado. Se eu botar 45 de pressão em cima desse pulmão, ele vai abrir a área atelectaseada, e ponto. Essa é a função do recrutamento. O recrutamento é a pressão máxima inspiratória que eu vou atingir com aquele paciente, é nesse momento que eu vou atingir o recrutamento alveolar, ao contrário da titulação de PIP, que a titulação de PIP é manter esse pulmão aberto na fase expiratória do ciclo respiratório, tá bom? Então, geralmente, as duas manobras, elas são casadas, ou seja, eu faço uma manobra de recrutamento e faço um PIP decremental, na grande maioria das vezes, para que aquela área que eu ganhei de atelectaseada, eu abri, ele não volte a se fechar. E mais do que ele não volte a se fechar, e isso é mais claro hoje em dia, né, é que ele não volte a fazer atelectrauma, que é o quê? É a cada manobra, a cada ciclo respiratório, ele abrir e fechar o pulmão, tá? Então, separem as coisas. Recrutamento é abrir o pulmão que está atelectaseado e achar a melhor PIP é evitar atelectrauma. Achar a melhor PIP é uma pedra angular na ventilação mecânica, que até hoje é discutida, a gente não sabe qual a melhor maneira. A princípio, o PIP table até hoje é imbatível, ela ganha de todo mundo nos estudos que foram feitos, e nós estamos tendo estâmina, por exemplo, para tentar responder essa pergunta. Qual a melhor maneira de titular PIP? A gente não sabe ainda, tá? Então, qual que é o racional positivo quando eu vou fazer o OLA, que é o Open Lung Approach? É, reduzir o colapso do paciente, reduzir o atelectrauma com ajuste do PIP decremental, diminuir a drive pressure e melhorar a oxigenação. Quando eu penso nisso para recrutar o meu paciente, eu estou pensando em trazer benefício de mortalidade. Existe um racional fisiológico muito grande em torno disso, mas, como várias coisas na medicina que existem em racional fisiológico, quando a gente vai traduzir isso para estudo clínico com paciente, talvez esse racional clínico, ele se caia por terra, tá? E eu gostaria hoje de trazer três estudos para comentar com vocês de maneira muito rápida, tá? E qual que é o racional negativo? Por que que todo mundo estava com medo de recrutar esse paciente? Por quê? Você aumenta o risco de barotrauma, você pode aumentar a hiperdistensão alveolar e talvez a hiperdistensão alveolar, talvez não, a hiperdistensão alveolar é pior do que deixar o paciente atelectaseado do ponto de vista inflamatório, e a gente sabe que esses pacientes, na grande maioria das vezes, não morrem de hipoxemia, eles morrem de lesão de órgão alvo à distância, eles morrem de disfunção múltipla de órgãos, e é por isso que quando vocês vão ler estudos sobre síndrome de desconforto, eles vão olhar lá se o paciente evoluiu com mais função orgânica ou não, então a hiperdistensão alveolar provavelmente está relacionada com isso, e ele provoca maior instabilidade hemodinâmica, tá? Então, quanto olha o caso, você já vê que o racional negativo para esse paciente, talvez fosse maior do que o positivo, principalmente pela instabilidade hemodinâmica, e principalmente por causar a área de hiperdistensão alveolar, tá? Por quê? Porque provavelmente esse paciente tinha sangramento de via aérea, e você só ia para estender o pulmão que estava aberto, tá? Eu queria trazer para vocês aqui três estudos, tá? Então, o primeiro estudo é o Loves Express, ele sai em 2008 no JAMA, tá? Ele sai na mesma edição do JAMA, é uma curiosidade, então o primeiro sai o Loves, é o primeiro que eu vou falar primeiro do Loves, tá? O que o Loves compara? O Loves compara duas estratégias de ventilação, uma, um open lung approach, ou seja, ele pega, como é que ele faz isso? Ele faz uma pausa inspiratória de 40 segundos, tá? Com pressão de 40 lá nesse paciente, ele vai lá, aperta no ventilador, pausa inspiratória de 40 segundos. Traz a pip para 20, e dali para frente ele usa a pip table, e é por isso que está ali a tabela da pip table ali embaixo. Versus, ventilação, ventilação protetora setada pela pip table, tá? Então, esse é o que o Loves fez do ponto de vista de ventilação. É um estudo que colocou 900 pacientes, tá? Então, um estudo grande, tá? E que mostra que não existe diferença, tá? Para dois desfechos duros bem importantes para nós, tá? Que é tempo de ventilação mecânica e mortalidade. Não existe diferença estatística nisso, tá? Uma, é 36% para o grupo que fez o open lung approach, ou seja, o paciente que fez pausa inspiratória e trouxe o pip para 20 e retitulou esse pip e seguiu o pip table, veste ventilação com estratégia protetora com pip table, tá? Então, não teve diferença de desfecho de mortalidade nesses pacientes. Teve, sim, diferença de pip. Então, os pacientes que usaram, fizeram o open lung approach, usaram o pip mais alto, em torno de 4 pontos. E os pacientes que tiveram melhor relação PO2-FO2 desde o D1, tá? Então, vocês vão ver eu falar isso em todos os estudos, que a relação PO2-FO2 é melhor nesses pacientes desde o D1, porém, sem mudar desfecho de mortalidade. Então, o LOBS, ele já mostra isso. Depois, nós vamos para o Express Trial, tá? O Express sai na mesma edição do JAMA, como eu falei, tá? O Express é um estudo esquisito do ponto de vista ventilatório, é uma coisa que a gente não faz nem um grupo, nem outro na prática, mas vamos lá. O grupo que ele disse que titulou, que ele fez manobra de recrutamento, qual foi a manobra do recrutamento do Express? Foi uma manobra de recrutamento incremental de PIP, então, ele ia subindo o PIP até atingir a pressão de platô de 30, com a menor drive pressure possível. Então, ele ia subindo esse PIP até atingir isso, setando o máximo de PIP de 20, tá? Ele só passava de 20 quando o paciente estava com hipoxemia refratária. E, versus isso, ele usou uma estratégia de ventilação protetora para os dois grupos, só que no grupo controle, ele usava PIP entre 5 e 9, tá? Um número cabalístico, que na verdade não é cabalístico, ele justifica isso como era o PIP mais utilizado nos outros estudos, tá? Novamente, o que o Express mostra? O Express mostra que não tem diferença de mortalidade, tá? Quando você compara todos os pacientes, aqui é interessante só fazer o adendo aqui para o pessoal mais jovem, até os critérios de Belin, a gente definia como acute lung injury, então é a lesão pulmonar aguda, que era para quem tinha relação entre 300 e 250, e depois, entre 300 e 200, e abaixo de 200, a gente dizia que o paciente tinha ARDS, né? Que tinha SARA, tá? Então, é por isso que ele diferencia isso. Então, quando você olha aqui o paciente com mortalidade para todo mundo, ou seja, aqueles pacientes que tinham relação abaixo de 300, e quando você olha só para pacientes com síndrome de desconforto, mostrando que, novamente, não tem desfecho, não tem diferença de mortalidade. No Express Trial, sim, ele tem uma diferença de tempo de ventilação mecânica, os pacientes que fizeram essa estratégia de pipa incremental ficaram menos tempo na ventilação mecânica, e tiveram menor relação PO2 e FO2, tá? Então, em 2008, eu publicado esse estudo, e depois nós temos a publicação do ART, que é em 2017, tá? O ART é uma manobra de recrutamento máxima, tá? Uma manobra que usou, no começo, um pipa de 45, com uma pressão controlada de 60, tá? Para vocês terem uma ideia, não é todo ventilador que faz isso, tá? Então, tinha alguns grupos específicos de ventilador para fazer isso, e depois ele fazia uma manobra de pipa incremental a partir de 23, calculando a complacência com 5 ml por quilo de peso, que é uma das críticas aí de quem ficou chateado com a publicação do ART e comentou bastante a respeito, tá? Mas, enfim, era essa manobra, e ele comparava com ventilação com estratégia de volume protetor, utilizando pip table, tá? Então, o que que a gente tem? Primeira coisa, o ART mostra aumento de mortalidade, aumento de mortalidade, aumento de mortalidade, né? Gravem essa frase, aumenta a mortalidade do paciente, tá? Para o paciente que fez essa manobra, tá? Então, assim, ó, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, se isso aqui fosse uma droga, se isso aqui fosse um remédio, vocês não poderiam usar, porque já teria sido tirado do mercado, tá? Então, quando vocês forem usar alguma manobra beira-leite, vocês têm que lembrar disso, não é para usar, ponto. É simples assim. Por quê? Porque é uma manobra que faz mal. Ah, mas ele reverte a hipoxemia? Reverte a hipoxemia beira-leite, sim. Isso mostra, desde o D1, da manobra de recrutamento, a relação PO2-FO2 fica melhor, tá? Até o D7, a relação PO2-FO2 fica muito melhor. Só que o paciente morre mais, e ele morre mais. Em 28 dias, ele morre mais em 6 meses, tá? Então, o estudo acompanhou os pacientes em 6 meses. Então, tu tem uma chance maior de mortalidade em 6 meses de 18% por esse grupo. Então, é por isso que quando a professora Flávia coloca lá que não é para utilizar, é porque não é para utilizar, tá? Por quê? Porque ele faz muito mal, né? Ele aumenta a mortalidade. Então, assim, é preferível você parar e não fazer nada com o seu paciente do que tomar a atitude de fazer isso. Porque é uma manobra que, teoricamente, deveria ser proscrita. A gente não deveria utilizar esse tipo de recrutamento alveolar, tá bom? E como o Rafa já antecipou lá, mesmo que você olhe qualquer um dos subgrupos que foram divididos, o ARTE, tá? Seja para relação menor que 100, seja para sara extra-pulmonar ou sara-pulmonar, seja para o tempo de randomização do paciente, seja se o paciente foi supinado ou pronado, ele aumenta a mortalidade, ele tem uma tendência de desfecho pior, tá? Então, assim, não existe benefício para nenhum subgrupo de pacientes aqui que nós estamos falando, tá bom? Então, é por isso que a manobra do ARTE não deveria ser executada em nenhum cenário, né? Ele aumenta a morbidade do paciente. Ele vai melhorar a PO2 e a PO2, mas ele vai aumentar a morbidade do paciente, tá? Então, assim, o que a gente conclui? Que recrutamento mais titulação de PIP, e muito mais pelo recrutamento, ele tem maior incidência de barotrauma, maior incidência de estabilidade hemodinâmica, né? O ARTE mostra muito claro isso e deixa isso muito claro. 75% das vezes que as manobras foram paradas de recrutamento foi por instabilidade hemodinâmica. Então, o paciente em choque, todo mundo ficou com medo de pronar o doente, mas, cara, tu não pode recrutar o doente, porque a chance dele fazer a instabilidade hemodinâmica é muito maior, tá? Você aumenta o tempo de ventilação mecânica, porque você vai trabalhar com PIP mais alto, trabalhando com PIP mais alto. Você precisa deixar esse paciente mais sedado, e você aumenta a chance de óbito, tá? Então, manobras de recrutamento extremas, como a do ARTE, elas não devem ser realizadas, tá? O que a gente tem de dúvida? Será que outras estratégias de recrutamento ainda são válidas? No caso, como a chefe falou lá no começo, o paciente está morrendo de hipoxemia, será que outras manobras de recrutamento, como terapia de resgate para pacientes muito graves, são válidas? Ninguém sabe, não tem essa resposta, tá? A princípio, não, mas não tem essa resposta. E como a gente avalia a recrutabilidade desses pacientes? A gente também não sabe. Tem um monte de manobra descrita, um monte de exame por imagem descrito, mas que nada disso funciona, tá? E eu queria deixar uma pergunta, assim, no ar, que é o seguinte, quando a gente fala assim, puta, eu vou recrutar esse paciente porque ele está morrendo à beira-leito, ele está muito ruim à beira-leito, né? Eu vou trazer agora para um cenário nosso muito recente, que é o seguinte, né? Quantos de nós aqui, certo? Quantos de nós aqui usariam, por exemplo, cloroquina para um paciente com COVID que está morrendo? Porque a estratégia, o racional clínico é o mesmo. É o mesmo racional clínico. Você está usando uma terapia que não tem benefício, que mata mais porque o paciente está morrendo. Então, é uma pergunta que eu deixo de questionamento para vocês que são mais jovens. Muitas das vezes, o que se tem a fazer é aquilo que o Flávio falou no começo. Calma, vai saber o que o paciente tem primeiro, passa da fase do diagnóstico de síndrome para o diagnóstico etiológico, vai tratar a causa base. Para depois, a gente ir para coisas mais avançadas e mais legais à beira-leito. Eu sei que fazer recrutamento é legal, mas não se esqueçam disso. Vocês estão expondo o paciente de vocês a um risco e a um aumento maior de desfecho negativo. Tá, eu vou parar de falar que você não me importa. Edu, muito obrigada. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. A aula foi fantástica. Sempre me brilha os olhos a aula do Edu. Eu acho que ele é um excelente professor e ele tem uma excelente didática. E o recado foi dado. O recado, assim, toda vez que você pensar... Lembre que recrutamento é uma droga. É como se fosse uma droga. Então, toda vez que você for pensar, você senta, respira, repensa. E veja se realmente aquilo pode trazer algum benefício. É muito fácil ser médico do dia seguinte, e a reunião de maior mortalidade é exatamente esse o contexto para a gente discutir casos polêmicos, incentivar todo esse raciocínio e aprender com essa discussão para os próximos casos a gente agir de maneira diferente. Mas pense. Pense muito e veja se realmente aquilo vai trazer algum benefício para o seu paciente. porque, como o Edu falou na aula, a gente tem todo um raciocínio e vários estudos falando o que é maléfico. E eu queria muito agradecer o Gui, porque não foi fácil, né, Gui? A gente estar do outro lado não é fácil. A gente expor o que a gente fez não é fácil. Foi muito boa a apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço toda a ajuda. Acho que foi um tema legal da gente discutir. Sara, a ventilação mecânica, brilha os olhos de todo mundo, realmente. A gente foi premiado com essa aula no final.